Esse é o canal rei do deboche e esse é um corte de uma live. Não se esquece de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Olha quem é. Olha quem é. Opinião sincera. Olha quem é. Vamos ver lá. Fala galera, vocês estão no GayPlayerJ, quem fala com vocês é o David Jones. Galera, hoje vamos falar de Stellar Blade. Pô galera, hoje caiu o embargo do Stellar Blade, tá? Então assim, eu não vou dar spoilers aqui. Ah, sim, sempre assim. Sim, é a mesma coisa. Ele não zerou, mas ele sabe onde é que termina, viu? Galera, se mudar para uma casa, tem um monte de coisa, então eu ainda estou... Ah, sim, é, sim. Ah, sim. Agora desculpa porque está se mudando. Mas gravar, gravou, né? Opinião sobre o jogo aqui, tá bom? Do que eu achei, do que eu gostei, do que eu não gostei. Então vamos lá, galera. O Stellar Blade, galera, é um jogo de ação e aventura. Com alguns elementos de RPG, mas é bem ação e aventura mesmo. Elemento de RPG. Já mentiu. Gameplay muito legal. Nossa, fiz a análise, hein, cara? A personagem principal, você tem uma espada, depois você libera outros elementos e ela é um personagem que tem muito recurso. Que elemento isso, rapaz? Muito recurso. Tem uma espada e libera outros elementos, mas é mentiroso, hein? Já mentiu de novo. Duas mentiras, já. Tá? Porque ela tem golpe forte, golpe fraco, golpe forte. Não precisa nem falar mais. Ela tem Perry. Ela pode dar o Perry perfeito, de todas as mecânicas. Ela tem esquiva, que também dá esquiva perfeito. Perry e Perry perfeito, terceira mentira. Perfeito. E você consegue ganhar vários benefícios fazendo isso. Uhum. Consegue ganhar vários benefícios. Caralho, mano. Ele tá lendo um rótulo de um remédio genérico. Muito boi. Então, assim, é um personagem muito fodão, tá? Personagem muito fodão. É um personagem muito fodão. Tá bom, cara. Tá bom. Muito fodão. Sim. O que é o Gameplay? Gameplay? Nossa, o cara... Ô, meu, ele tá bêbado, acho que nesse vídeo aí, cara. Um Gameplay? O que é isso, cara? Sabe, João? Divertido. Então, assim, o combate, ele é muito divertido. Você lutar contra os Neitibers, lá, que os monstros... Neitibers? Corta a mentira. É muito legal. É satisfatório. Você ganha XP. A progressão, ela é interessante. Você tem lá uma árvore de habilidade. E você vai evoluindo. Nada muito complexo nessa questão da árvore de habilidade, tá? É simples e você vai evoluando. Ficando melhor. Evoluando? Não, não, não. Para, para, para. Ele tá falando tudo errado, cara. Não. Ele falou evoluando, né? Complexo nessa questão da árvore de habilidade, tá? É simples e você vai evoluando. Ficando melhor. Evoluando, não. O cara tá falando tudo errado, cara. É de propósito. Não é possível, cara. Você se sente mais forte? Então, a gameplay, para mim, é o ponto alto desse jogo. A gameplay bem divertida, que... Nossa, que análise de merda. Você vai jogar e tal e o combate é maneiro e tudo. E aí tem lá, né? O save point, né? Que são as bonfires, né? Ai, que bonfire, rapaz. Ai, bonfire. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, não, cara. Não, é inacreditável. Os inimigos, uma... Uma... Mecânica muito parecida com o que a gente conheceu em Dark Souls, né? É, ver. Mecânica que a gente conheceu em Dark Souls, é. Todos os RPGs, desde o início da história, nunca tiveram isso, é. É o Dark Souls que fez, né? É o Dark Souls que fez. Mecânica do Souls. Recupera a vida, recupera as suas porções, né? Isso, é. Sim. E os inimigos... Sou o que inventou. Ok? Ela tem diversos recursos, porque ela tem um monte de item que pode ajudar ela. Então, assim, é um personagem muito forte. Fala aí, qual que são? O que gera... O que deixa você se sentir fodão. Então, é legal. Aham. É maneiro. Os inimigos são interessantes, aqueles monstros lá. Porque varia bastante. Tem muitos monstros diferentes que lutam diferente e que o combate vai variar o suficiente pra não ficar chato em momento nenhum, né? A movimentação dela no mapa, cara, ela é legal, só que um pouco errática, eu diria. É. Nos momentos que você tem que fazer parkour, pular... Parkour. Em pontos específicos e tal, eu não achei que era polido o suficiente pra eles fazerem esses momentos, né? É, já sei. Ele não conseguia pular em quase nada e caía lá embaixo. A mulher dele tinha que jogar pra ele. E também tem, né, além de algum momento de parkour, mas não são muitos, é verdade, tem bastante puzzle de cenário. E os outros puzzles que não são de cenário. E esses puzzles aí são bem básicos, tá, galera? Puzzle que são de cenário e puzzle que não são de cenário. Ele nem sabe explicar. Galera, bem basiquinhos, nada de muito complicado, nada de muito interessante também. Essa que é a verdade. Eu não achei os puzzles e as coisas que você faz no mapa muito interessantes também, não. O mapa é outra questão também. Porque na maioria das vezes são caminhos lineares ou semilineares, tá? Tem poucos momentos de mundo aberto, tem umas áreas abertas. Mas, ó, eu não curti muito essas partes. Os mapas não são tão interessantes, na minha opinião. Horrível. Eu não senti que aquele lugar me fez ter vontade de explorá-lo, ok? Isso também vai um pouco do level design. Achei os mapas um pouco repetitivos, um pouco monocromáticos, tudo numa cor só, sabe? Não tem sentido para o mundo que eles construíram, muito bom. Beleza. Fala macro e micro também, esqueceu ou não? Pareceu muito interessante esse mapa. Nossa, ainda tem horas ainda de... Nada excepcional. Não, é vagabundo. Básica. Básica? Mas que mentiroso. Claro que o gráfico, dois bonecos, é mais bonito do que o do cenário, principalmente o protagonista. Iluminação é horrível. Os efeitos são legais e tal, as animações do combate, é bonito. Olha a iluminação terrível, gente, ó. É bonito realmente, esteticamente falando. E os chefes também, né? Tem vários chefes, e as outras coisas são muito legais. Os chefes são bem originais e são bem interessantes. Nítido que não jogou. E aí eu queria falar um pouquinho aí da história desse jogo. É, eu queria um parque de diversão, Luiz. Apesar de que tem um parque de diversão. Essa é a parte que me desanimou mais nesse jogo. Vou falar a verdade, né? Não me pegou esse jogo. Não me pegou assim, tipo, caraca, foda. Não, tá? Não tive isso. Na verdade, o tempo todo que eu estava jogando Starblade, eu estava pensando... Poderia estar jogando Yakuza Like a Dragon. É, isso é típico. O cara jogando com uma gostosa desse tamanho, pensando no protagonista, que eu esqueci o nome do Yakuza. O cara está jogando com uma enorme, enorme champa, e ele está pensando no cara. E outras coisas, na verdade. É, sim. Mas eu joguei. Agradecer ao Playstation que me mandou, aproximadamente. Mas não foi um jogo que... Se eu não fosse fazer vídeo aqui, provavelmente eu não ia terminar esse jogo. Sabe? Não foi um jogo que me pegou. Não é um jogo assim... Não pegou, mas ele está com 22 horas e não zerou ainda. Tá, galera? Não pegou. 22 horas e ainda não zerou. Sem gameplay ainda. É um jogo legal, tá? Não é ruim também. Não é. Mas eu acho que ele peca em muitas coisas. É, o quê? E eu acho que a história e os personagens é uma delas. Porque assim... Galera, olha só. A história é um mundo pós-apocalíptico, tá? Que o planeta Terra foi tomado, né? Por uma espécie aí nova, chamada Neitiba, que são os monstros lá. E a raça humana está morando no espaço agora. Você desce na Terra para combater lá eles e as coisas vão acontecendo. Olha o jeito que eu quero falar da história, né? Vamos lá. É, só que... Tudo se desenha. E assim, rapidamente você, o jogador, percebe exatamente o que aconteceu. O mistério que eles fazem é um mistério muito fraco. Porque muito rapidamente você descobre. Mas assim, é muito rápido, cara. Mas primeiro, é tudo que aconteceu com esse mundo. Só que os personagens não. Os personagens não percebem o que está acontecendo. Isso me irrita. Porque é muito óbvio. É totalmente óbvio a parada. E os personagens ali ficam... Ai meu Deus, o que será que aconteceu? Irmão, eu vou dar coisa que quer. Mas é muito óbvio. Não vai dar spoiler porque não sabe, né? Aí é aquela coisa. Não pode mostrar a gameplay dele. Os trailers que... O vídeo que está aparecendo é imagem genérica. Não pode falar para dar spoiler. É sempre uma desculpinha, perceberam? É totalmente óbvio. O jogo te dá pistas demais sobre isso. Aí o The Last of Us 2, que era só a vingança, não é nada óbvio. Tudo bem. Tudo bem, né? O The Last of Us 2 é o melhor jogo do mundo, a melhor história. Lembra? Lembra disso? A história é uma vingança, que nunca acontece. É algo mais óbvio que isso. Pistas demais sobre isso. Tipo assim, esse anime que eu amo, que chama Attack on Titan. E esse anime... Olha, olha. É um plot twist gigante. Olha só. Olha a comparação. Só que eles fazem tão bem. Depois que você passa por esse plot twist, você fala, cara, como é que eu não percebi isso antes? Ih, vira uma merda. Depois desse plot, o ataque dos titãs pode enfiar na bunda, porque vira um lixão. Isso que um jogo que você quer te dar um plot twist desse, tem que fazer. Nesse jogo não, você percebe de cara. Mas os protagonistas não percebem. Não pode dar para o Silks e o Istambul. Entende? Então, acaba ficando uma parada de a princesa que está no outro castelo, sabe? Você chega numa área, resolve o negócio. A área. Tá, então assim, quer ver só eu fazer esse cara passar a maior vergonha da vida dele, será que é possível agora? Ele disse que não zerou, né? Está baixo o volume do vídeo? Ele disse que não zerou, né? Lembra disso que ele disse que não zerou? E ele está falando que está tudo tão óbvio, não sei o que, para os personagens? Eu não queria fazer esse spoiler para vocês aqui, porque eu platinei o jogo hoje. Eu vou fazer uma análise, eu não vou falar isso na análise, eu acho. Não sei. O tempo em todo, o tempo todo, a Ivy está sendo manipulada pelo Adam, que é aquele amigo dela, e ele é o Neitiba ancião, o mais velho de todos e o motivo de tudo que tem acontecido no mundo. Ela está sendo manipulada o tempo inteiro e isso é revelado no final do jogo. Viu como é que se passa uma vergonha, David Jones? Querendo lacrar de uma coisa que tu não jogou? É difícil a platina, o demônio. Viu? Tu não joga até o final, quer fazer a análisezinha e passa a maior das vergonhas da tua vida. Né? Não queria estragar o spoiler, mas nesse caso foi necessário. Troféu de pesca... Não, cara. De pesca... Não estou lembrado agora. Não. Tu tem que pescar para fazer algumas coisas de troféu, mas troféu de pesca não. E aí? Acabei com o cara. Não zerou? Como é que ele vai falar sem zerar? Quer falar de história sem terminar de ver ela? É um puta plot twist e isso no final. Tu chega lá e o Neytiba ancião é ele. Daí ele puxa uma asa. Uma puta asa foda. A gente luta com ele. Daí num dos finais, né? São três finais. São três finais. Pois é. Tá aí, ó. Quer se achar? Quer se aparecer? A gente tem que ir para lá. Ah, não está aqui. Vamos para lá. Ah, não está aqui. Vamos para lá. E é isso. É. Quer se achar? Se fodeu. Sempre lacrando, né? Levou no teu rabo. Está muito óbvio o que aconteceu com o mundo, tá? Sim, porque é chata. É demorada o Natan. Aham. Sim, não zerou. É, passou vergonha. É, sim. É uma história bem clichê. Sim, ó. Clichê. Nossa, que coisa boa. E eu. Minha opinião, tá? Então, assim, o Stellar Blade tem ali muitas missões secundárias que eu achei simplesmente fraquíssimas, tá? Fraquíssimas as missões secundárias. É, sim, é. Muito fraco. Fez todas? Vai ali, acha um corpo. 22 horas, fez todas? Eu levei 80 horas para platinar, praticamente. 22 horas, você fez tudo para o jogo? Por volta. Vai ali. Mais uma vergonha, hein? Por volta. É. Uma coisa básica de jogo que já está cansado dessas quests. As recompensas até são boas, é bastante respeitado. Mas fazê-las parece mais um trabalho do que diversão. É, confira. Então, não curtir muito as missões secundárias. Então, assim, Stellar Blade não é um jogo excepcional, não é nenhuma maravilha. Não. Não. Mas é um jogo que segue uns... Olha a qualidade do vídeo do cara, meu. Os caras fazem de tudo para o jogo ficar feito aqui, ó. Olha aí, ó. O mestre por trás de tudo aqui, ó. É o nosso amiguinho, o jogo inteiro. Lá no final, tu pode escolher se tu se funde com ele ou não. Se fundir com ele para formar uma nova espécie dele com a Ivy. É. Foda, né? ...de estrutura de jogo. E a estrutura de jogo é muito básica. Se tu escolhe lutar contra ele, meu amigo... Eu já mostrei aqui numa live, não sei qual que foi. O boss final, que é o Adam. O Neytiba ancião. Meu Deus do céu. ...ser muito mais do que foi, na verdade. Então, não... Olha a qualidade do vídeo do cara. ...só para mostrar, ó. Tá em 1080. ...tudo liso. Não tive praticamente nenhum problema técnico. Eu falo praticamente, mas eu de cabeça não me lembro de ter tido problema. Então, esse aspecto do jogo está muito bem feito. Que vídeo merda. Só serviu para passar vergonha. ...esse estilo de jogo... ...que é se... Não chega a ser um hack and slash. É um jogo de ação e aventura. É... Que você é um boneco fodão. É legal. Boneco fodão. Eu me diverti. Que vergonha, cara. Que vergonha. Não é uma parada que... O neco fodão. Nossa, que sacrifício jogar. Não. Também não. Mas a gente tem que sempre levar em consideração o preço das coisas, né? Como eu falei, eu estou com mais de 20 e poucas horas de jogo. E estou bem próximo do fim. Então, assim... E eu fiz bastante side quest até, tá? Acho que a primeira leva de side quest... Do Estelar Verde é tão ruim, cara. Que a gente tem que reconstruir o corpo de uma mulher. Que ela é uma... Só tem a cara, assim, de mulher. De humana. E do resto do corpo é robô. Aí a gente vai catando as peças dela pelo mundo, né? Não é muito demorado isso. E depois ainda ela... Ela é a pessoa que canta a música que toca no jogo o tempo inteiro. Ela cantava antigamente numa ópera, num negócio no teatro lá. E daí a gente pega o conhecimento de volta e entrega pra ela. E ela canta. E essa música que ela canta é a música que toca em Zion, que todo mundo escuta. Bem vagabundo as missões secundárias. É fácil fazer passar vergonha, né? Ficou bastante quest pra trás. Porque realmente não me interessou fazer. Ah, ué? Ficou bastante, mas eles que são ruins? Mais horas de jogo com certeza, tá? O jogo tem uma personalização interessante também. Você libera várias... Olha, Nathan. Durante o jogo. E são skins que mudam o boneco inteiro. Então, é a boneca, né? Então, é legal. São skins que não é aquelas que só muda a cor, entendeu? Muda tudo mesmo. Então, é interessante. E o jogo tem qualidade. Estou falando que, pra mim, é um jogo assim que... Que vídeo, bosta. Médio, medíocre. Entende? Que vídeo, merda. Olha, a má vontade de fazer. Exatamente assim. Má vontade. Não jogou nada. Nish não jogou uma hora. Mais legal do que é. E se esse jogo conseguisse contar a história, fazer personagens mais interessantes, pode ser a mesma história, mas conseguir fazer que esses personagens sejam mais interessantes, se a gente relacionasse mais com eles, seria melhor. Mas comigo, pelo menos, não rolou, tá? E aí? Nossa, que... Vão jogar as telas, eles estavam animados para as telas bait? Que vídeozinho, merda. Meu Deus do céu. Valeu. As análises estão cada vez mais medíocre. Bem feito. Olha aí, todo mundo, ó. Todo mundo. Que milagre, cara. Todo mundo descendo o cacete no cara. Nossa senhora. Vivi para ver as pessoas caindo na real, cara. Está acabando o castelinho mesmo. Por um milagre, mas está acabando. Deixa eu ver.